O presidente Lula discursou nesta terça-feira na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Lula retornou à ONU para essa posição do discurso após 14 anos. O André Anelli traz todos os destaques para a gente. O discurso do presidente Lula durou cerca de 20 minutos e conforme a gente antecipou nesta segunda-feira, o tema central foi o combate à desigualdade social. Lula disse que falta vontade política para acabar com esse problema no mundo e que pelo menos 735 milhões de pessoas ainda sofrem com a insegurança alimentar, que é a incerteza sobre ter algo para comer no dia seguinte. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. No discurso, Lula também voltou a cobrar apoio financeiro dos países ricos para adotar medidas de proteção ambiental e combate às mudanças climáticas. O presidente lembrou que os países mais desenvolvidos atingiram esse patamar econômico com a exploração de atividades poluidoras e que a emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implementação do que já foi acordado. Lula se referiu principalmente ao Acordo de Paris, que ele classificou como uma promessa. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no marco global da biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a cada dos trilhões de dólares. Ainda durante o pronunciamento, Lula disse que o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias e disse que aventureiros de extrema direita negam a política e vendem soluções fáceis e equivocadas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos, muitos, sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Lula foi aplaudido sete vezes ao longo da fala. O discurso do presidente também teve grande repercussão na imprensa internacional. Veículos de vários países ressaltaram a defesa enfática da agenda multilateral em favor do meio ambiente e contra a desigualdade. Houve repercussão também do Congresso Nacional Brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está na comitiva de Lula nos Estados Unidos e acompanhou o discurso, disse que o pronunciamento do presidente, além de abordar temas mundiais relevantes, como a paz e o clima, expressou a maior e mais nobre obsessão, a erradicação da fome e o combate às desigualdades. Pacheco parabenizou Lula pelo discurso. Já entre as críticas ao pronunciamento, destaque para o que disse o líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira. Segundo ele, o Brasil está completamente sitiado por facções criminosas, com caos financeiro sem precedentes nas prefeituras pela queda de arrecadação, enquanto Lula está sempre fora do Brasil. Quer dar lições ao mundo, mas não faz o dever de casa, segundo Ciro Nogueira. De Brasília, André Anelli.